Salve, salve rapaziada, quem que tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, é de Anime Fighters, tá? Esse maninho aqui pediu, vou colocar aqui na tela, ó, blau Ele pediu aí um scriptzinho de Anime Fighters, então eu trouxe pra vocês Se você quiser deixar a sugestão de algum jogo aqui E é isso, tá ligado? Eu posso tá deixando você aqui na tela É isso, eu esqueci o que eu ia falar, maravilha, o pai é brabo mesmo Deixa o like aí e se inscreve no canal, tamo junto, tá? O script vai tá aqui na descrição, eu sei que umas pessoas novas vão vir aí E vão só comentar, falar, nossa, como usa, como usa Pô, vê o vídeo até o final, meu amigão, vê o vídeo até o final, pelo amor de Deus Você vai aqui na descrição, eu vou pegar o script no meu site, tá? Você pega o script lá no meu site, é bem simples Esse script, antigamente não tinha Q, agora ele tem Então você vai ter que pegar Q aqui, embaixo do script vai tá escrito Q Infelizmente você vai ter que passar pelo link Vertize pra pegar Q, não posso fazer muita coisa Aí já é com o dono do script, não comigo E, bom, é bem simples, esse script aqui ele tá bem, bem, bem roubado mesmo E não adianta você pegar Q de um amigo seu Agora, se você não sabe pegar script no meu site Ou pelo menos não sabe nem usar script Eu vou tá deixando um tutorial no card aqui, ó Tá vendo um tutorialzinho, um cardzinho lá, um vídeo no card, tá vendo? Você clica lá, vê aquele tutorial até o final Volta aqui, faz tudo como eu falei e vê o vídeo até o final aqui pra me ajudar também Bom, sobre banho e etc Se você entrar no servidor vazio ou no servidor privado Dá um 29% de certeza que você não vai tomar ban Se você tomar ban, triste Fazer o que, né? Mas, pelo que eu vi, todo mundo que usa E pelo que eu sei, nunca tomou ban Bom, rapaziada, eu vou entrar lá no jogo com o script Quando eu estiver lá, eu volto Bom, rapaziada, vocês vão injetar Eita, esqueci de mostrar o bagulho da Kay Mas ele vai abrir um bagulhozinho lá Você pega a Kay no site, tá aqui na descrição Vai lá, pega o bagulho lá É bem simples Você vai passar pro link verdade dos caras lá E só boa, beleza? Bom, vamos começar aqui Zero Hub Anime Fighters E vamos ser bem rapidinho Já que esse script aqui, ele atualizou, né? Tá atualizado de acordo com o jogo A última atualização foi de Fire Force Pelo que eu sei E bom, vamos começar aqui Vocês podem estranhar que eu sou muito fraco Muito, muito, muito fraco mesmo 15, tá ligado? 12, 11 Meus personagens podre e horrível Mas fazer o que, né? Bom, vamos começar aqui primeiramente pela main A gente tem os main Que é basicamente o auto-farm Vocês vão vir aqui em Select Enemy Vão selecionar o enemy que vocês vão matar, né? O inimigo, o mob E vocês vão começar a farmar ele Tipo, eu quero... Esse bichinho aqui E como vocês podem ver, o nome dele não tá igual aqui Porque atualizou por conta do bagulho do copyright, né? E bom, é bem simples vocês verem Tipo, esse Avion Ninja 2 Provavelmente deve ser esse Otakaguri 2 aqui Aí você selecionou ele Se o inimigo do seu mundo não estiver aqui Vocês vão clicar em Refresh Enemies Porque se você entrar de um mundo pro outro Ele não muda sozinho Você vai ter que mudar Aí você seleciona farm Esse farm aqui você não vai teleportar pro mob Então, se eu acho que se ele estiver muito longe assim Tipo, daqui pra Madara Eu acho que os bichos seus não vai, tá? Então você vai ter que ligar se estiver muito longe Aí eu vou ligar em farm Como vocês podem ver, ele foi Só que ele foi no outro ali É o Otak Ninja 2? Não, é o Avion Ninja 3 Aí vocês vão vendo aqui o nome Eu acho que dos mapas mais recentes Ele já tá colocando o nome igual, tá? No jogo Tá? Então pode ficar tranquilo Que provavelmente isso daqui deve ser só Dos mapas mais novos Entendeu? Aí você liga aqui o TP One Farm Que ele vai teleportar você pro bicho Tá ligado? Aí, mano, é bem simples E esses mapas mais novos aqui, ó Quase ninguém tem Todo mundo já é level alto Menos esse JWJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Pode ficar tranquilo aí. Aí, passando aqui pra baixo, a gente tem o Misk. Que tem o Auto Collect e o Attack Will Ult. O Auto Collect é sempre que o bicho dropar qualquer coisa. É Boost, Dinheiros, Money. Qualquer coisa aí, mano. Você liga isso daqui que ele já vai coletar automaticamente. Como se fosse a Game Pass de... A Game Pass de bagulho. Esqueci o nome. A Game Pass de... A Game Pass de imã. Nossa, que dificuldade pra falar esse bagulho. Meu Deus do céu. Aí, aqui a gente tem o Attack Williout, né? Que eu falei. Ele vai atacar quando o bicho ultar, tá? Seu personagem ultou, ele vai atacar do mesmo jeito. Ele vai cancelar a Ult, a animação, pelo menos. E vai bater do mesmo jeito. Entendeu? Ele vai cancelar a animação da Ult. Aí, aqui a gente tem o Boost, Pet, Speed. Ele vai deixar o seu Pet com aquela Boost, né? Só que ele fala aqui que você tem que ter a passiva do personagem com o Speed. Ou seja, você vem. Ele fala bem aqui, ó. Antes de você habilitar essa função, reequipa os seus Pets. Que tá com a passiva. Aí, você reequipou. Ou liga aqui o Auto Reequip Pets. Como vocês podem ver, ele reequipou. Só que não tem nenhum com essa passiva. E você liga o Boost Patch. Só que eu acho que não vai, porque não tem nenhum. Deixa eu ver. É. Tem nenhum que tem esse bagulho. Aí, aqui a gente tem o Reequip Delay. Você vai ligar isso daqui. Que de 120 segundos. De 120 em 120 segundos. Ele vai ficar ativando. Ele vai reequipar os seus Pets. Porque deve ter um Delay, né? Tipo, um Cold Downzinho. Pra você ativar essa passiva. Aí, você vai vendo qual é o melhor pra você. Aí, passando aqui. A gente tem o Auto Click Damage. Que ele vai ficar clicando. Como vocês podem ver, ó. Nossa, eu sou madara com essa roupa. Tá muito feio, meu irmão. Meu Deus do céu. Como é que tira meus bichos aí? Aí, aqui a gente tem o Attack in World. Que isso daqui é bem simples, tá? Aí, bom. Vamos passar aqui agora pros dois barrinhas. Você clica nela. E tem todas as funções aqui. Attack in World. Ele vai atacar todo mundo que tiver no World. No mundo. Isso daqui é mais ou menos, né? Isso daqui é bom pra você... Eu acho que farmar Raid. Bem no comecinho. Aí, você só vai andando mesmo. Mas, aqui já tem o Auto Raid. Então, não sei se precisa. Aí, você vai selecionar aqui o Switch Speed. Que é a velocidade que ele vai trocar desse personagem pro outro que tiver do lado dele. Aí, você deixa, sei lá. Tipo, 3 segundos. 1 segundo. Aí, você deixa aí. E Attack Range. Que, tipo... Ele vai pegar só 100 de range aqui. Entendeu? Só 100... 100 passos? 100 metros? Sei lá. Vai pegar 100 de range aí. E vamos passar aqui pro Auto Fuse. Essa função aqui é um pouco confusa. Mas, eu vou tá tentando explicar o mais completo pra vocês. Vocês vão selecionar aqui a raridade que vocês querem dar Fuse. Tipo... A raridade que você quer jogar fora. Aí, eu vou selecionar aqui, por exemplo... Vou tirar o Mythical, né? Obviamente. E deixar aqui o Comum e o Raros. Aí, tá vendo aqui, ó. Comum e o Raros. Se tiver Mythical, você tira. Pelo amor de Deus. Não vai fazer besteira aí. Aí, eu quero o Comum, Raro e Épico. Se eu vou farmar num level... Se eu vou farmar num mundo que é muito fraco. Aí, aqui você vai selecionar a passiva. Se você quer que alguma passiva não pegue. Se eu não me engano. Eu acho que é isso. Aí, você vai... É só selecionar aqui. Aí, aqui a gente tem o negócio da passiva. Eu não sei o que que é isso. Então, eu nem vou mexer. E as passivas que você quer pegar. Por exemplo, eu quero ficar com a Ace, Loader Trace, Solid Gold. Vou colocar as três aqui. E pronto. Toda vez que pegar um personagem com essas três, ele não vai dar fuse. Aí, aqui tem o Share for Patch. Ele vai buscar pelo Patch, tá? E aqui o Patch of Fuse. Ou seja, o Patch que você quer aquele up de level. Você vai selecionar o Patch. Eu quero, por exemplo, o meu King. O meu King aqui. O meu Kakashi. E o Fuse Shine. Que eu acho que ele não dá fuse em Shine. Pelo que eu sei. Tá? Só se você ativar isso daqui. Vou pegar esse aqui comumzinho. Pronto. Comum. Vou pegar mais um aqui pra vocês verem. Ó o WhatsApp. Aí, aqui a gente tem o Fuse Shine. Que ele vai dar fuse no Shine. Porque ele não dá fuse normal. Não é o Auto Fuse. E o Auto Fuse. Você liga aqui. Auto Fuse. Como vocês podem ver. Ele deu tudo o fuse pro meu King aqui. E bom. Vamos passar aqui por Trial, Hide e Death. Que são os três modos. Pelo que eu sei. Aqui é o Save Position. Ou seja. Eu quero farmar aqui esse bicho. Mas ao mesmo tempo. Eu quero farmar e ficar a Hide também. Aí você vem aqui em Save Position. Liga ela. Tá ligado? Liga o Save Position pra ficar aqui. E o Trial. Aí sempre que ele terminar. Tipo uma Trial. Uma Hide. Ou uma Defense. Né? Ele já vai. Deportar você de volta. Pra onde você tava farmando. Skip to Room 48. Isso daqui é só em servidor privado. Aí aqui a gente tem o Delay Trial. Né? Os segundos. Pelo que eu sei. Esse Trial Delay é quando começar. Eu vou deixar em 0. E Auto Trial. Quando ele começar. Tá vendo? Ele teleportou e voltou. Aí quando começar a Trial ali. Ele já vai fazer tudo certinho. Aí passando aqui. A gente tem a Hide. Hide em Dragon Ball Z. Hide. E tem todas as Hide. Você vai selecionar. É a mesma coisa. Sempre que começar uma Hide. Nesses mundos que você selecionou. Ele já vai lá teleportar você. Tá ligado? Tem todos os mundos aqui. Já tem o Fire Force. Tá vendo? Aqui a gente tem o Auto Hide. Você liga aqui. E sempre que tiver um Auto Hide. Ele já vai começar. E o Select é o Hide. Para selecionar todos. Tá vendo? Aí passando aqui. A gente tem o Auto Death. Você seleciona o mapa. E pronto. Ele já vai farmar. Infelizmente. Só tem esses quatro aqui. E liga o Defense Farm. Sempre que tiver uma defesa. Nesse mapa aí. Ele já vai teleportar você. Já vai usar. E vai ficar tranquilinho. Aí quando acabar. Ele vai teleportar você. De volta pra cá. Bom. Passando aqui pra baixo. A gente tem o Meteoro. Tem como você pegar o Meteoro. Em todos esses mapas. Vou selecionar todos. E Auto Meteoro. Que ele já vai começar. A fazer o Meteoro. Eu não sei o que é esse Meteoro. Porque eu não joguei. Tá daqui. Eu já não. Nem sei mais o que é. Esse Meteoro. Mas ele já vai fazer. Você que sabe aí mano. Esse daqui deve ser muito bom pra você. Aí aqui a gente tem o Auto Egg. Que se eu não me engano. É o Auto Open. Você vai selecionar o ovo. Que você quer abrir automaticamente. Eu quero sei lá. O do Goku. E aqui. O máximo de ovo. Que você quer. Farmar né. Pelo que eu sei. Select Max Egg. Não sei o que é. Aí o Auto Open Egg. Ele vai ficar abrindo. Egg. Acho que é do Meteoro. Não é nem essas cápsulas. Né. E aqui ele vai abrir o máximo de ovo. Aí vamos passar aqui pra Misc. Save Team. Ele vai salvar o seu time. Eu acho que é os que você equipou. E aqui a porcentagem de HP pra equipar. Ó. Tá vendo aqui ó. Caiu o Meteoro na Land of Alchemy. Eu nem tenho ela. Então nem vou conseguir ir né. Fazer o que. Aí aqui a gente tem o Especial. Tem como você dar Refresh. Tem como você ver os inimigos Especial. Você seleciona. Tipo o Freeze Boss. E teleporta o item. Ele vai teleportar você pro bicho. Aí aqui a gente tem o Farm Encanted. Que ele vai farmar o cara encantado nesse mundo. Eu acho que nesse mundo aqui não tem encantado. Mas ele vai farmar aí se tiver pra você. Passando aqui pra baixo a gente tem o Webhook. Você coloca o Webhook do seu Discord ali né. Se você quer que ele avise. Se você quiser que ele avise quando você pegou um ovo. Quando começou a trial. Quando você pegou um Shine. Ou uma raridade. Aí você vai colocar o URL. O Discord D aqui. Eu não sei o que que é. Mas eu acho que tanto faz. Você só coloca o URL do Webhook. E que sempre que você ganhar alguma coisa aqui. Ou aparecer alguma dessas. Ele já vai colocar. Save Load pra salvar as configurações. E pra carregar as configurações do seu Webhook. E os créditos foi feito pelo Discord. E a UI foi feito pelo Top Pit. Bom rapaziada. É basicamente isso mano. O script aí funcionando certinho pra vocês. Vocês estavam pedindo muito esse script. Então eu trouxe. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.